Nós estávamos sofrendo com dificuldades financeiras devido à retração do mercado. Por isso, criamos a Carpop. Eu montei a minha primeira empresa de tecnologia aos 17 anos, no forão de um escritório de contabilidade. Comecei a fazer faculdade de administração e no segundo semestre eu já tive que interromper a faculdade, porque eu não estava com dinheiro para pagar a faculdade. A primeira empresa, a HTIP Tecnologia, as dificuldades foram escassez de dinheiro e escassez de oportunidades. Eu estava trabalhando em grandes projetos no Brasil, mas com a crise financeira, os projetos foram diminuindo cada vez mais. Foi quando o meu sócio, o Fabiano, me convidou para apresentar o projeto que ele estava idealizando, que era a Carpop. É uma empresa de mobilidade urbana, funciona 100% com programação, data center, toda a parte de integração de dispositivos. São mais de mil celulares, são muitos servidores, são muitas tecnologias de banco de dados, integração com softwares. E isso trouxe uma dificuldade gigante, superar esses desafios. A Carpop, ela precisou de recursos logo no começo da operação. Eu tenho um grande amigo, que trabalhei para ele por oito anos, o Augusto, você tem um problema sério na mão. Você precisa de velocidade, velocidade é dinheiro. Você não vai conseguir acompanhar esse crescimento, então você tem chance de quebrar muito rápido. Então, se você me aceitar, eu quero entrar como investidor. Existem algumas empresas no mercado fazendo esse trabalho, como o Uber 99. Porém, nós entramos com a Carpop para tratar as dores do mercado em que essas grandes empresas criaram. A Carpop vai até o parceiro local, o comerciante local, estabelece uma parceria com ele para que fomente o comércio local da cidade em que a Carpop está. O objetivo é que os nossos passageiros e motoristas, ao utilizar a Carpop Indicar, ganhem pontos. E esses pontos podem ser trocados por produtos na rede de comércio local. A Carpop, ela tem como meta estar em todo o território nacional e internacional. Nós não estamos medindo esforços em tecnologia para que esse crescimento aconteça de forma natural. Hoje, nós já estamos em 39 cidades, com 29 franquias. E atualmente, estamos em negociação com mais de 200 cidades acontecendo simultaneamente. Se você acredita no seu negócio e tem um planejamento de que o seu produto vai fazer bem ao próximo, procure um consultor do Sebrae, procure fazer uma análise do seu negócio, crie um plano de negócio, um plano de expansão e invista sem medo. Porque o Sebrae, ele cria possibilidade. Se o seu negócio estiver, for bem planejado, estiver organizado, certamente ele vai crescer. Eu sou Augusto Lusvarg, da empresa Carpop, e essa é a nossa história.